Boa noite galera, beleza? Como que vocês estão seus loucos da cabeça? Tô no rolê aqui com a moto do Luan A ex-Redmul, tá ligado? O bagulho é monstro, hein tio? O bagulho anda, hein? Nossa, esse bagulho é forte demais, mano! Você é louco? Mãe, me dá um, mamãe! O bagulho é monstro, parece um leão, tá ligado? A XJ6 é um gatinho Esse cuzão vai fazer merda Fica surdo aí, filha Nossa, o bagulho cansa os braços, hein cachoeira? O bagulho cansa muito o braço, tio Você fica inclinado, tá ligado? Eu não sei nem se a posição da câmera vai ficar massa aí no bagulho Olha o carro, ele tá, acho que... Nossa, mano, o cara tá fazendo a rotatória 15 por hora, parceiro Tá de brincadeira, mano! Ô, filho, para de... O bagulho anda, hein, malandro? O bagulho tá em sexta, mano E tem o mesmo torque que a minha moto tá em terceira, tá ligado? É, o Luan se diverte, né, na barulheira, né, filho? Se inscreve no canal dele lá, galera Quero dar uma força aí pro mano, hein, parceiraço nosso, tá ligado? Se não fechou Caralho Olha o Luan que moto louca, tio Mano, você alcança os braços, hein? Já tô com a mão doendo, velho E aí? Dá uma aceleradinha Essa porra berra pra caralho, né, mano? Não sei quando foi nascer, Deus falou Sai pro mundo e grita, sua linda A agulha é que louca, mano Mãe, eu quero uma, mãe Me dá Pelo amor de Deus, mãe Faz seu filho feliz Ah, dá pra caralho Minha mãe me deu uma bike até hoje, tá ligado? E minha primeira moto, ela fez eu financiar 100% Se não, tava andando até Muito obrigado, mãe Por me ensinar a correr atrás das minhas coisas Se sua mãe não te dá nada, mano Te dá o que você merece ter só Fica feliz Não pede pra ela ostentar pra você não, tá? Porque O que você ganha hoje, amanhã você não vai ganhar, entendeu? Você não vai ganhar do seu chefe, não Você não vai ganhar daquele amigo Camarada seu Que só toca o C Na hora dos rolê bons, tá ligado? Tijoadão e sredão Acidente aí, mano Caiu uma moto aí no bagulho, tio Para de olhar o acidente pra olhar não Isso porque não rouba mais assim Você é louco, tiozão Alguém é trauma Ih, a minha moto, mano Mano, minha moto é zica, moleque Minha moto é minha moto, né, parceiro? O que vamos, mano? O bagulho ali tá tendo um acidente, malandro Ô, eu tô me sentindo tipo assim, um vilão, tá ligado? O bagulho é muito forte, mano Aí As carenadas andam e o XJ1 berra, mano Vai escadinha aqui pra ver Mano O bagulho é forte pra porra, tio Passar na porta baladinha desrede? Só vamos ver então, hein Vai que vai, vai que vai Vou de na frente Nunca deram uma moto dessa, né Maluco do céu Que bagulho louco, tio Multiplica, senhor Ué Vamos voltar e parar lá no McDonald's Parar no McCano feliz, né O bagulho pra fazer curva é mais pesadona, tá ligado? E pra trocar de marcha sem embreagem é mais foda, mano Tem que pegar as morais da moto antes disso, tá ligado? O bagulho é zica, moleque Moto louca da porra Aqui tá mais de boa Lá pra cima tá moiado Nossa senhora Minha moto, ela faz muito barulho, mano Eu amo essa moto, tio Ah, motoco Sem breagem, tio Sobordão, esperando a flight Ali em cima é pânico aqui, é só do sapatinho Vai, o bagulho não faz barulho, né, parceiro A sua tá salcando? Tá salcando essa moto sua? Tem miolo, eu vou fazer Mas tá, ó Mas tem miolo com bagulho? Nem ouviu, o cara saiu com a minha moto, não escuta mais nada, tá ligado? Ali tá tendo um acidente ali, mano Ali num passo Terminar o vídeo por aqui, galera Queria agradecer a todo mundo que tá aí acompanhando o canal Quem puder se inscrever no canal, dá aquela força O canal do Matos também Proprietário dessa moto louca do caralho O link tá aí abaixo na descrição do vídeo Dá aquela força pra nós Tamo junto até o final Deus no comando Quem me viu, mentiu Quem ouviu é verdade Daquele jeito Não sei